Pois é, estou na Romênia, estou muito feliz porque eu já estive na Romênia em 2014, fazendo duas cidades, na verdade três cidades, Bucarest, Braxov e Sigishuara. Aí eu fui no Castelo do Drácula, aqui é a terra do Conde Drácula, e eu voltei a Romênia e estou aqui na Transilvânia, vim da Sérvia, estou aqui na Romênia, na Transilvânia, que é próxima também do Castelo do Drácula, na cidade de Chimisuara. E olha essa praça que linda, tem esse jardinzinho e tem essa igreja, que eu não sei se dá para ver no vídeo, porque está contra a luz, mas essa igreja é belíssima, eu fiz um vídeo lá dentro, a igreja é muito bonita mesmo. Essa cidade de Chimisuara, ela tem toda importância, ela tem uma importância histórica para a Romênia também, porque em 1989 várias pessoas foram mortas nessa praça, manifestando-se contra o ditador saltesco, que na época era um ditador que massacrou a Romênia. E daí o que acontece, ele mandou, deu ordem para que a Chirassa nessas pessoas, tem até um monumento ali na frente, em homenagem a elas. Então, em 1989, Chimisuara, uma cidade mega importante aqui na história da Romênia e linda, acima de tudo linda.